Eu gostaria de apresentar aqui que eu brinquei, é que nem diz, nós não esperávamos de água daqui dentro de este buqueirão, mas o Cid de Cabo de Senaí, eu vou dizer, de Cabo de Senaí, que é um homem que é aqui nem diz. Ele é mais, é quase parente de gerreiro. E é que o menino do Cuxi chegou aqui fazendo a afirmação de eu segurar direito de cano, porque a água vem com 55 metros, a água para subir aqui é muita estação. E obrigado pela presença de Deus que eu vou dizer que mandou dar esta água aqui dentro deste buqueirão. E alem, meu Deus do céu, graças a Deus que eu vou dizer que esta água aqui vai subir uns 50 metros e vai caber. E a água para dar o gado. E a água para dar o gado, porque é que nem diz, o tempo estava seco demais, nós nem esperávamos de dar a água, mas graças a Deus que dá a água para dar as cabestinhas de gato e nós tem que tá bom demais. Obrigado por sua presença, rapaz, e os carinhos maravilhosos que você tem. E muito bem, Carlinhos, que você vem de Vila de Petum e vem acima deste homem. Opa, rapaz! Opa! 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 Opa!